Socorro! Socorro! E acabou o perk dele, mano, graças a Deus. A gente de Fury também? Não. A surfei! Aaaaaah! Panic. Nossa, dá bem que ele não voltou e pulou, mano. Eu estaria na merda. Agora eu pego aquela Palash. Consegue dar uma volta. Será que ele chega hitando? Você bota a fé que eu apertei o botão errado, mano? Era para dar o DH? Dale! Vamos! Saber que ele ia chegar hitando por causa do End Fury, mano. Mas ao invés de dar o DH, eu fiz a boa. Vamos lá. O que é ele? Nossa! Nossa! Ah, não! Nossa! Onde que é a outra? Segar deixa exposta essa perk também, velho. Conseguiu queimar? Nossa, o duete vai abrir! Caralho, esse posto é muito bom. Faces rápidos. Ah, eu achei que ela ia tomar esse tripinho. Relaxa, suca, não caio, mano. Achei que ela tava fezando. Cara, ela conseguiu me acompanhar cega, mano. Cara, ela não bateu no DH, velho. Estou aqui na pedra. Escalca aí agora. Ela deu double back. Nossa, ela parou pra quebrar em vez de ir no portão. Vai, Colby, velho. Eu sabia, velho. Eu sabia, mano. Eu sabia. Correndo a maldade, velho. Dentro do boneco de neve, mano. Eu já saí correndo porque eu sabia que tinha maldade, mano. Eu já tinha saído correndo porque eu sabia que esse Ghostface tava na maldade, mano. Ah, ele deu double back, sendo que a janela ia bloquear. Boa. Boa. E aí? Ah! O cara, ele tá rápido, né? Não, ele foi embora. O Hidizada nunca mais fez lives, mano, pra armar mais clips. Não achei que ele fosse por fora direto. Ocleira é bom para se comprar? Blight, Spirit, Oni... Vou até pegar o Valt, vai subir. Fredon! Eu segui ele, ele botou a marcha ré e foi, mano. Nem acredito que eu consegui dar essa volta. E lá vai ele. Ela sabe o que é isso. Ai, Corvo! Tudo isso? Mas 5 é muito. Tchau! 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 Tchau!